Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo A árvore tá pegando fogo, eu não sei porquê Mas ela tá pegando fogo, não tem nenhuma fonte de lava aqui perto Por que ela tá pegando fogo? Bem, vocês já devem ter visto aí pelo título, né? Não é novidade pra ninguém Que o tema do vídeo de hoje vai ser Herobrine Nossa, tá muito pegando fogo, para, cara Eu já não quero mais jogar Não! Ai, que medo, cara Eu tenho que aumentar o som Ai, eu vou chorar Pira a cegueira de mim, pelo amor de Deus, eu vou catar uma árvore Enquanto a gente vai... Nossa! Tá prela, pegou fogo em tudo, cara Enquanto esse vídeo vai rolando A gente... Eu vou respondendo algumas perguntas de vocês Uma coisa que eu sempre tentei deixar clara aqui no canal Mas é uma mensagem que eu acho que ela vai sendo mais passada com o tempo mesmo É de que eu não queria... Meu Deus Tá tudo apodrecendo, senhor É de que eu nunca que... Eu nunca queria que esse canal, sei lá Virasse o Vinícius 13 da vida Pegando um milhão de views ou coisa do tipo assim O meu interesse realmente não é entrar no mainstream de forma nenhuma Não que... Ah, isso vai fazer de mim... Ah, pelo amor de Deus, cara Qual é? Deixa eu falar Pera aí, mano Dá um tempo Eu não queria necessariamente fazer algo mais focado pro mainstream, né? Fazer um conteúdo de Minecraft infantil pra caramba ou coisa do tipo Não que eu necessariamente tenha um problema com isso Na verdade não tenho nenhum Eu não ligaria de fazer conteúdo infantil Para, cara, meu Deus Por quê, velho? Por quê? Eu esqueci de colocar a texture pack falando nisso, gente Desculpa, tá? Aquilo ali não é um zumbi, é o Herobrine É como a data pack Ela vai estar na descrição se vocês quiserem Ah, meu Deus Que susto, cara Pelo amor de Deus E eu particularmente não tenho nenhum problema com mainstream Mas nunca foi muito uma coisa que eu consumo, tá ligado? Até porque eu não sou criança Eu só não assisto Problems, por exemplo Porque eu não sou muito apegado nesse tipo de formato Eu sou mais apegado no formato, tipo... Tanto do Dri quanto do Johan Vocês viram esse som, né? Que doideira, cara Que inegavelmente chama atenção de criança também em algum momento Até porque é jogo É normal Mas não necessariamente queria fazer algo virado só pra isso, sabe? Porque, bem, eu sou um adulto que vê esses vídeos Um adulto de... Bem, eu sou um jovem adulto na realidade Eu tenho 20 anos Eu vi que teve gente perguntando isso Eu achei que eu já tinha falado isso Eu não lembrava, não Ela é mãe Ah, eu vou sair de perto dela O Herobrine só me odeia Ela não odeia você Eu tenho que salvar os filhos dela, cara Ficando longe, tá ligado? Eu acho que eu nem tenho um objetivo em mente pra esse vídeo, mano Eu acho que eu vou manter assim, cara Mais barulho Para de fazer barulho Eu tô com uma picareta, não tô? Tá, vou pegar pedra ali Bem, dessa forma eu acho que eu consigo deixar mais claro A minha ideia com esse canal, né? Eu não sei porque tem gente que tem tanto problema Em reconhecer que, tipo O canal pode ser assistido por uma galera mais nova Sendo que, tipo Você não usava YouTube quando você era mais novo, cara? Agora que você tem 20 anos Você só vê youtubers que não são vistos por criança Qual que é o teu problema? E qual que é o problema de você gostar de um jogo, tá ligado? Pelo amor de Deus Eu sempre achei isso muito estranho Não sei Qual é? Mas assim, deixando claro isso Para, cara Ah, meu Deus Nossa, meu corpo inteiro foi pro caramba, cara Tá bom, vou fazer uma espada Vai mudar alguma coisa? Não Mas, pelo menos eu tenho uma espada Eu tenho a sensação de estar seguro Mas seguro mesmo eu não tô não, na realidade Preciso de comida, cara Caramba, vai inventar Olha o golfinho ali Quebrou total o clima do bagulho, tá ligado? Ah, tá fazendo aí Tá mexendo com os filhos, fazendo os barulhos aí Mas, gente, eu não sei se vai dar pra responder perguntas nesse vídeo não, na realidade Cara, pelo que eu tô vendo O bagulho é um pouco intenso, né? Só um pouco Bonitinho, cara Muito fofinho Bem, se eu sentir que tá sobrando espaço pra falar Eu pego uns comentários, tá? Mas se eu ver que tá meio pesado assim Eu acho que não Eu vou só manter meu papo mesmo E nos próximos vídeos eu vou estar respondendo mais coisas Então pode mandar uma pergunta aí nos comentários dos vídeos mesmo Não tem problema, tá? Por que eu tô pegando madeira? Porque eu tô nervoso Eu sou uma pessoa ansiosa Eu começo a fazer essas coisas Eu mordo unha Eu fico mexendo a perna Eu pego madeira Comum, né? Coisas naturais do dia a dia O cara precisa de bicho, mano Nossa senhora Se eu tô assim na superfície Imagina eu entrar em caverna Eu não vou entrar em caverna nunca na minha vida Eu não vou colocar bem um objetivo em si nesse vídeo, tá? Mas vamos dizer, sei lá Sobreviver duas noites, três noites Eu acho que quando a minha serenidade começar a cair E acabar por completo Eu já vou saber que é o momento de acabar com o vídeo, tá ligado? Ou até o momento que ele me matar Eu não sei Não quero tacar um objetivo em cima desse vídeo Ó, tá até que tranquilo, né? Eu sei que eu vou me arrepender de falar isso Mas até que tá tranquilo Ali tem um templo Boa Nossa, eu não tô vendo bicho no mob nenhum, cara Eu vou passar fome mesmo? Qual é? Tem umas árvores ali toda desse Ah, não Não é árvore não, cara É um portal Tá bom, já já nós explora o portal Ah, tá pegando fogo Para de tacar fogo, cara Para de... Ah Ele não fez isso Filha da mãe Ai Filha da mãe Para de tacar fogo no meu rabo, cara Poxa, vocês viram isso, né? Nossa, que filha da mãe, cara Eu não acredito que ele fez isso Era o Brian, maldito Olha Você viu, né? Você chama ele Olha quem vem Pode fazer som, cara Pelo amor de Deus Ele poderia dar alguma coisa boa de vez em quando, né? Vai aqui Sei lá Mostrar que ele é humano Ou não, né? Acho que ele não é humano A lenda do Herobrine é uma coisa que eu... Eu era bem novo na época Eu acreditava pra cacete Tinha muito medo, cara Meu Deus do céu Eu não tinha coragem de jogar da tapeca Eu gostava muito de ver os youtubers jogando, mano Eu sempre vi assim Essa minha relação com o terror, tá ligado? Ah, proteção 4 Vou pôr Pipita de ouro vai me dar... Vai me dar muita coisa na realidade Mas vai me proteger um pouquinho Ahn... Essas... Barra aqui Eu consigo fazer três barras de ferro Boa Eu sou o Herobrine Não tô com medo de você, não Eu tô com fome Você podia me dar comida? Ele tava matando todos os mob perto? O único que ele mostrou pra mim era uma mãe Era tipo uma prova moral Algo assim Tipo, você vai passar fome Ou você vai matar essa mãe? Era tipo um negócio assim, cara Eu espero que as pessoas não assistam meus vídeos no... Tipo assim, até dá pra você assistir na televisão, sabe? Com som alto e tal É até que consideravelmente tranquilo Mas esse discurso meu de ficar falando de matar a mãe é um pouco suspeito, né? Ai, parou de desfazer as coisas? Ah, virou amigo da natureza agora Você tem um caso com a mãe natureza, cara? É isso? É uma questão complicada? Que eu não deveria encherir? Eu poderia me dar comida? Eu ainda tô com muita fome, cara Meu Deus Eu gosto de tocar fogo nas coisas, né? O Herobrine era um piromaníaco Ai! Que susto, meu Deus! Filha da mãe! Raiva com todo esse maluco, cara Ó, se ele gosta de fogo, eu vou ficar na água, né? Ai, vem, vem Eu preciso de comida, por favor Tô caçando aqui que nem os egípcios antigos Na mão mesmo Egípcios, nem sei se é egípcio Tem água no Egito? Deve ter, né? Desculpa, eu tô passando mó desinformação Ai, vai ficar de noite, então Pô, eu queria pelo menos comer, mano Vai, eu vou escritar esses peixes aqui pelo menos pra poder andar, né? Vou fazer um defumador, cara Filha da mãe! Para de mexer nas minhas coisas, cara Ai, tá ficando fogo no meu rabo de novo, cara Acho que eu vou caçar mais, mano Uh, vamos lá Peixinhos! Venham, preciso de comida, gente Vral, 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 vral e vral Pronto Uh, tô com cinco peixinhos, tá tudo certinho, mano Acho tão bonitinha a pixel art daquele do defumador, cara Acho tão da hora, não sei porquê Ah, ele deu uma trégua, hein? Pouquinho, mas deu Bem pouquinho O Creeper O Black Creeper, ele veio de muito perto só, tá ligado? O que aconteceu? Ele não fez isso Ele não fez isso Ele não crachou o meu jogo É sério? Tá mentindo pra mim, cara Meu Deus, sério Será que ele crachou o meu jogo mesmo? Ou será que ele, tipo, faqueou a minha conta? Pode ter sido uma dessas coisas Ou a data pack pode ter bugado também, né? Mas de novo, isso nunca acontece, cara Não faz sentido Vamos lá de novo, vamos lá Tá, tô aqui no jogo Tô entrando no mundo Vamos ver Meu jogo deu uma lagada, mas tá de pé, né? Vou ficar com o bacalhau na outra mão aqui, ó Filha da mãe Não, não vou ficar com o bacalhau na outra mão, não Porque eu tenho agonia Matar as ovelhas Ovelhinha Não vou fazer cama, né? Porque eu tenho que sobreviver às noites, mas Ai Tome Tem um zumbi ali, aleatório Ele realmente... Ai, filha da mãe Preparou uma armadilha pra mim, cara? Você não vai saber que eu estou preparado Eu vou matar seus servos Beleza Tô vivo Você não me assusta, cara Você não me assusta Sonha Você viu, né? O zumbi ali Ai, meu Deus do céu, cara Tá prelo, que susto, mano Ah, pelo amor de Deus Dá licença aqui Nossa senhora, véi Filha da mãe Ah, gente Uma coisa que eu percebi Vocês viram que o último bicho que estava ali Era um zumbi? Sabe por quê? O queridão que fez a datapack Fez essa datapack pensando Que eu usaria o Optifine Eu tô usando o Fabric Ele não me avisou O que isso quer dizer? Quer dizer que ele trocou a textura do zumbi em específico Pra uma do Herobrine Então eu não vou saber quando é um zumbi de verdade E quando é o Herobrine Ele não avisou no site que eu precisaria estar usando o Optifine Então, tipo Agora eu não sei Qualquer zumbi pode ser o Herobrine, cara Ah lá Esse era o Herobrine, entendeu? Eu não vou saber Como que eu vou saber agora, cara? Ah, mano Eu não consigo trocar aqui no meio da gravação Ia dar mó trabalho Eita Ah, é muito mais assustador quando é o Herobrine mesmo, né, cara? Tá bom, vai Eu vou fazer essa colher de chá aí Vai O cara não avisou, mano Pelo amor de Deus Eu não sou adivinha, não, rapaz Tá, troquei aqui as coisas Vamos ver agora se vai estar funcionando normal Ai, o jogo tá lagando O jogo tá lagando Morre Ah, pelo amor de Deus Tá Agora tá funcionando Tem o Herobrine ali Para de olhar pra mim, filha da mãe Ai, tem muito mob Que isso? Pelo amor de Deus Me dá licença Me dá licença Me dá licença Tá uma bruxa What the fuck, cara? Pronto, tô bem, tô bem, tô bem Tá É, fica muito mais assustador com o Herobrine em si, né, cara? Olha lá Ele tá ali me olhando Ah, bonitão Beleza Eu olhei pra ele porque eu não quero nem saber Eu sou atiradão assim mesmo Sou barraqueiro Acredito que o cara não avisou, velho Que precisa usar o Optifine pro bagulho Bem, fica avisado aí pra você, gente Tem que usar o Optifine, tá? Tá muito escuro, mano Vou pegar e vou dar uma aumentada da iluminação Porque eu sei que vocês não vão ver nada Aí, beleza Agora dá pra gente ver as coisas Vamo lá Eu sei que ficaria um pouco mais assustador e tal Mas... Ah, sei lá Já que a gente tem conhecimento sobre Minecraft, né? O que ele pode oferecer de risco Não tem nada de tão assustador assim Que não seja o Herobrine em si, né? A não ser os esqueletos Pior mob que existe no universo Tô dando umas voltas aqui, hein? Tá bom Cadê o Herobrine? Ele deu uma trégua até, hein, mano? Não tá acontecendo mais nada Não tá nem pegando fogo em lugares aleatórios, tá ligado? Do nada É só porque eu falei, cara Ele fica ofendido quando eu falo do fogo dele Precisa esquentar comida, mano Vou esquentar aqui Oxi Vocês viram aquilo? Ah, não Qual é? Não, isso aí não tem graça Isso aí Ah, minha vida Isso não tem graça, cara Pelo amor de Deus Não fica tacando fogo em mim, cara Qual que você quiser, mano Taca fogo Que isso? Ai, tá ficando de dia Nossa, mas tá ficando muito de dia assim, do nada Ah, para Pegar mais umas galinhas Maravilha Pô, eu tô com comida, cara Bastante pena também Que eu acho que eu não vou usar pra nada Cara, ele deu uma trégua mesmo, cara Não tá aparecendo mais pra nada Olhei, hein Ah, timidinho Ele é tímido, gente Pô, é só isso, cara Tadinho Na próxima eu vou chegar perto dele, cara Eu não vou olhar pra ele, mas eu vou chegar perto Ah, os porcos tá com olho normal, cara Eles podiam tá com olho branco, né Sempre tem isso Os bichos com olho branco e tal O meu Deus Olha os bichos com olho branco Olha lá, ele lá Olha lá, ele é tímido Ah, na verdade ele é só ir tímido, cara Essa é a lore do bagulho Ah, mano, ele gosta de ficar olhando pra mim Ele é tipo um stalker Que isso? Ele é um incel? Como assim? Ele não sabe como chegar em mim? O que você quer, Robrante? Você quer ficar comigo? Pelo amor de Deus, mano O que é aquilo ali, mano? Nós temos uma junção de pedrinha Por quê? O que é isso? Olha, ele é artista É um artista frustrado Eita preula É um artista frustrado E agora... Ah, o que é esse bicho aqui, mano? Coisa chata Ih, ferrou Ih, ferrou Ih, ferrou Ah, mano, essas traças são muito chatas, cara Ele podia muito me dar um item, alguma coisa Eu gostaria Fazer uma aprovação Olha lá, ele ali Vou chegar perto, hein Filha da mãe E aí Ah É Tchau, tchau.